Música Estamos de volta com Manhã da Piedade, queria te contar uma coisa. Tá vendo esse QR Code que aparece sempre aí na sua tela? Pois é, você que é devoto de Nossa Senhora da Piedade e quer conhecer melhor e ajudar o Santuário e diversos projetos da Faço Parte, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e nos ajude. Você sabia que a transição capilar vai muito além do abandono das químicas alisadoras? Pois é, gente, esse processo consiste também em uma nova forma de se enxergar, se aceitar. E para contar um pouquinho sobre isso, converso agora com a hair stylist, Ellen Castro. Bom dia, Ellen, tudo bem? Bom dia, tudo bom e com vocês? Eu falei certo, hair stylist? Isso mesmo, todo mundo confunde um pouquinho, né? Rola a água, a gente está certinho. Ai, Ellen, o que é uma transição capilar? A transição capilar é um processo que a pessoa deixa de utilizar químicas alisadoras, progressiva, chapinha, botox, e ela assume o cabelo natural. E eu gosto muito de chamar a atenção para isso, de assumir o cabelo natural, porque muitas pessoas acham que a transição capilar é para assumir os cachos. Mas existem pessoas que não têm o cabelo fecheado, como, por exemplo, as pessoas onduladas, que têm o cabelo crescido, que têm o cabelo tipo 4C, que é um cabelo que não forma cacho, né? Mas forma aquele black maravilhoso. Então, é importante frisar que o processo de transição é para você assumir o seu cabelo natural. Então, para eu assumir o meu cabelo natural, quais são os principais desafios? Bom, o primeiro desafio, eu acho que, principalmente, é a questão da aceitação. Você está disposta a se ver como você realmente é, porque muitas de nós começam o processo de alisamento, então, você é antes da adolescência ou durante a adolescência, e a gente não sabe muito bem como que é o cabelo natural da gente, como está a nossa sociedade com esse cabelo natural. Isso implica muitas coisas. Então, acho que a primeira coisa a se fazer é você estar disposta a se aceitar e se amar como você é, e logo em seguida, largar as químicas alisadoras, parar de fazer chapinha, parar de fazer a professiva. Isso pode ser feito de uma vez só, pode ser feito aos poucos, né? Vai da escolha da pessoa. Helen, você já fez chapinha, já fez alisamento quando você era mais nova? Você passou por esse processo? Passei. A minha primeira química, pode parecer chocante, mas foi com 4 anos de idade. Eu nasci no finalzinho dos anos 80, então não tinha muito recurso para a gente cuidar de cabelos cacheados, cabelos crespos, e a gente não tinha nem creme direito para cuidar do cabelo. Então, a minha mãe, sem saber o que fazer, ela foi e alisou o meu cabelo ainda muito cedo. Comecei na infância e fui até a vida adulta fazendo química. Então, eu passei pelo processo de transição, foi um processo bem difícil. Eu passei 20 anos da minha vida visando cabelo, mas depois de 20 anos eu falei assim, está na hora de assumir meu cabelo natural. Então, eu passei por esse processo. E como uma pessoa que passou por esse processo, nada melhor do que você falar sobre isso, né, Elie? Que viveu essa imposição até, que a sociedade, hoje não tanto, mas quando você nasceu, era praticamente uma imposição que tinha que alisar e tinha que fazer aqueles alisamentos pesados, com química forte, formol, e essa transição para você começar esse processo de aceitação do seu cabelo, de sua cor, isso passa por um trabalho psicológico? Você precisou de ajuda ou você mesmo resolveu? Eu mesma resolvi. A minha transição, diferente da maioria das pessoas, né, que vão trabalhando ali na mente delas, essa ideia aos pouquinhos, a minha foi muito imediata, porque eu estava, foi até engraçado o bom que ela aconteceu assim, porque foi uma sensação de não pertencimento mais, de me olhar no espelho e de não me reconhecer com aquele cabelo alisado, mesmo que eu passasse boa parte da minha vida com o cabelo alisado. Eu estava numa manifestação que eu fui, e aí eu vi um monte de gente de cabelo crespo, cabelo fecheado, aqueles black powers maravilhosos, e eu falei assim, gente, onde que estava escondido esse povo que eu nunca vi, né? E aí eu achei aquele povo bonito demais, e eu falei assim, será que é o meu cabelo? Porque assim, eu cheguei em casa e falei, vou deixar de usar aqui, porque eu nem sabia que se chamava transição capilar, e resolvi parar com a química. Eu não tive nenhum apoio psicológico, na verdade, eu tive muitas pessoas criticando, inclusive dentro de casa, né? Pessoal falando, você está ficando louca, você vai fazer chapinha mais seu cabelo, seu cabelo é duro, seu cabelo é ruim. Então, o que me apoiou muito foram as redes sociais. Foi esse canal de YouTube, Facebook, de Facebook, de pessoas que estavam passando por esse processo. Aí foi em 2013, a gente não tinha muita coisa na televisão, na mídia falando sobre isso, mas as redes sociais me ajudaram bastante. Onde eu fiz amizade, onde eu conheci outras mulheres e meninas que estavam passando por esse processo, e foi o que acabou dando força para passar por ele, né? Mas o apoio dentro de casa, da família, isso daí, na verdade, teve muita gente contra. Para as pessoas que estão nos acompanhando agora, como que começa, então, essa transição? Começou, então, você se aceitou, você já não se reconheceu mais, você começou a ver um cabelo lindo nas outras cabeças que você queria para você, e aí você deixou de usar química. E aí, como que eu começo a trabalhar esse agora na prática no cabelo? Bom, na prática, você parou de usar química, né? E aí você começa a cuidar daquele cabelo de uma maneira diferente que a gente está acostumada a cuidar, né? E aí vem a fase do cronograma capilar, que na verdade, nada mais é do que uma rotina de tratamento de cuidados, né? Onde você faz hidratação, reconstrução, nutrição no seu cabelo, tratar ele da maneira correta, porque quando a gente vai fazer química, a gente vai lá e hidrata o cabelo só quando vai no salão, né? Ou só no dia que lava, só no dia de fazer escova. Com o cabelo natural, principalmente em transição, você tem que fazer isso mais de forma mais constante. E é muito importante, principalmente, que você vá cortando as puntas lisas, porque a química, ela não sai do cabelo. Você pode passar shampoo anti-resíduo, você pode fazer a tal das desprogressivas que existem por aí, né? Na verdade, é tudo propaganda meanosa, ela não tira a química. Você vai ter que ir cortando esse cabelo, você pode escolher cortar de uma vez só, que a gente chama do big shop, né? Que é o grande corte. Ou você pode ir cortando aos pouquinhos, fazendo texturização, amassando o cabelo, finalizando ele da maneira correta e utilizando produtos específicos para caixas, porque o produto para cabelo liso, ele é muito diferente. A forma como você finaliza, como você pintia, é muito diferente quando você está com o cabelo natural. Então, eu estou entendendo para as pessoas que começam a transição, e trabalhando essa questão, procurar um profissional que seja especialista em caixa, para ver se já dá para ir cortando aos pouquinhos aquele cabelo, tirando o resquício de química e quais produtos que vai utilizar durante esse processo. Ellen, você falou aí do big shop. Repete para mim, o que é isso? Eu sei, mas as pessoas não passam batida isso aí. E se as pessoas aceitam bem esse big shop? Ah, o big shop é uma polêmica, né? Porque tem gente que faz de uma vez só, tem gente que demora um pouquinho a fazer, mas tudo bem, eu acredito que ele tem que ser feito logo, cada uma do seu tempo. O que é o big shop? O big shop, ele é um grande corte, ele é um termo em inglês que a gente pegou e dá as linhas, significa grande corte, que é um corte para você tirar a química. Como eu falei, a química, ela não sai do cabelo se você não cortar ela. O big shop é o corte onde você pega, né? Está aqui o nosso cabelo, vai estar metade natural, metade misto. Você corta toda essa parte lisa. Então, um grande corte, você corta de uma vez. Você pode raspar, se ele estiver muito pequeno, você pode deixar o seu cabelo crescer para tirar toda a química. Mas esse processo, apesar de ser algo um pouco doloroso, às vezes a gente fica com medo de cortar, mas ele precisa acontecer. Se você não tirar essas partes com química do seu cabelo, seja com resquício de progressivo, de botox, de formão, elas não vão sair naturalmente. Então, você precisa cortar elas. E já tem as pessoas que optam para fazer isso de maneira mais lenta, que é cortando aos poucos, né? Vai lá, corta um pouquinho, daqui quatro vezes corta de novo. Isso pode ser feito à medida que a pessoa for sentindo lá na cabecinha, no coração dela, quando ela deve cortar. Mas quanto mais você corta, mais o seu cabelo cheio, mais ele vai ficar crescendo, mais ele vai ficar com a textura natural dele. E quais são esses tipos de cortes que tem? Bom, você pode fazer o corte, que é aos pouquinhos, você vai tirando as pontas, né? Eu recomendo sempre você ir tirando as pontas com a pessoa que é especialista, tirando em camadas. E aí você pode fazer isso a cada três ou quatro meses, que é o recomendado. Que vai ser o tempo da sua raiz crescer, seu cabelo que está natural, e você ir tirando aos poucos. Não existe um tempo determinado para quanto tempo isso vai durar. O que é muito individual, depende do crescimento do cabelo da pessoa. E existe o corte, que é o big shock, que é o que você vai fazer de uma vez, que você corta exatamente onde está a divisão ali, do seu cabelo natural e do cabelo com química. Então, você pode fazer dessas duas formas. E aí você tira toda a parte com química, deixa só o cabelo natural que cresceu. E aí ela pode esperar, né? Um tempinho para o cabelo crescer, ou pode fazer com o vidório físico. Três meses, já cortei tudo que é com o cabelo desse tamaninho, e aí cresceu, já cortei de novo, e é isso. Hélion, o que é texturização? A texturização é um processo bem marcando. Para essas pessoas que escolhem não fazer o big shock de uma vez só, o corte de uma vez, ela vai ficar ali com o cabelo, com duas texturas. Porque imagina só, o seu cabelo cresceu natural, e aí está aquela ponta lisa. Aquela ponta fica muito diferente a textura. Então, a gente faz a texturização, que é um processo onde você vai de maneira mecânica, mudar ali a textura do seu cabelo, que está com a parte lisa, para ela ficar mais parecida com a parte que é natural do seu cabelo. Você pode fazer trança, você pode fazer aqueles baião de dois, o pessoal mais antigo, que sempre sabe que foi baião de dois, que a mãe da gente fazia. Você pode fazer com rolinho, com bigudinho, são processos metânicos, processos de trança, que você vai texturizar o seu cabelo, para que ele pareça, a parte que está com química, que pareça mais ainda com o cabelo natural. E isso ajuda bastante você enfrentar a transição, com o cabelo ficando menos feio, com aquele aspecto dessecado, ou então com aquela divisão estranha de duas texturas. Então, o processo da texturização ajuda muito para o excesso de transição. E eu preciso de ter um cronograma, e eu preciso também de cuidar como que fica a hidratação do cabelo nessa transição. Porque imagino que o cabelo sofreu tantos anos, né? Isso, o cabelo sofre muito, né? Porque as químicas, além de alisar, ela vai tirando ali as proteínas, os nutrientes daquele fio. Então, quando você está nesse processo de tratamento, aquele cabelo novo que está nascendo ali, ele precisa de tratamentos especiais. Existe um cronograma capilar, que eu acho ele um papel inicial muito importante para quem está começando a cuidar. Depois disso, você vai mudando, você vai conhecendo mais o seu cabelo. Mas existe um cronograma que ele é basicamente de nutrição, hidratação e reconstrução. A gente está muito acostumado a sempre falar que tem que hidratar, tem que hidratar o cabelo, mas a hidratação é somente reposição de água, né? Você precisa repor óleos e você precisa repor também a queratina, a proteína que o seu cabelo perde. E aí vem o óleo, a gente faz as nutrições e as reconstruções, a gente repõe as proteínas do filho. Então, você vai fazer uma rotina onde você vai ter pelo menos esses três tipos de tratamentos, repondo esses nutrientes no cabelo. E aí você faz uma agendinha, pega lá a agendinha, o seu calendário e alguns dias da semana você vai separar para fazer esse tipo de tratamento. Antigamente, o pessoal fazia três tratamentos por semana, mas a gente sabe que às vezes a rotina é pesada, ninguém vai ter tempo para ficar três dias por semana altando o cabelo, né? Então, você pode dividir isso, por exemplo, essa semana eu vou fazer uma hidratação, na outra semana eu faço uma nutrição e na próxima eu faço uma reconstrução, mas é importante que você sempre repõe esses três elementos do cabelo. Então, são reconstrução, nutrição e hidratação, como é que é a ordem? Isso, e a hidratação que é onde você vai repor a água do filho. Tá, hidratação, nutrição e reconstrução. Isso, e reconstrução. Tá, e aí, quais são os produtos mais indicados para fazer isso? Essa hidratação, essa... Olha, geralmente, né, uma rotina básica, você tem que ter um shampoo, eu indico sempre um shampoo sem sulfato. O que é um shampoo sem sulfato? É um shampoo mais leve. Antigamente, lá quando eu comecei a minha tradição popular, os produtos não vinham escrito que era o liberado, né? Hoje em dia, se você for, por exemplo, numa perfumaria, numa casa de beleza, você sempre vai encontrar lá no rótulo do shampoo, liberado para o shampoo. E o pessoal fica bem confuso, às vezes, o que que é isso? Mas nada mais é do que um shampoo que não tem sulfato. Por quê? O sulfato, ele acaba ressecando mais o cabelo. E esse cabelo que tá danificado de processo de química, que tá massinho, tô ouvindo ali, ele precisa o quê? De muita hidratação, hidratação, reposição de água. Então, se você coloca ali um shampoo que tem sulfato, ele vai ficar ainda mais ressecado. Então, é ter um bom shampoo, uma boa máscara de tratamento, né? Antigamente, eu acreditava que você precisava ter três máscaras, que eram uma de reconstrução, uma de hidratação, uma de nutrição. Na verdade, você pode ter apenas uma, mas desde que essa máscara seja uma máscara completa, um creme de tratamento completo. O que que isso significa? Um creme de tratamento completo é um creme que ele vai ter ali na composição de nutrientes de reconstrução, de nutrição, de hidratação. Hoje em dia, o mercado tem vários produtos que tem essa, na composição desses três elementos. Então, você tem ali uma máscara pra isso, ou se você optar, você pode comprar as três, uma de hidratação, uma de nutrição e uma de reconstrução. E aí, em cada etapa do seu cronograma, você vai utilizar ela. E precisa, principalmente, pra mim, é o mais importante, que é o creme de fentear para cabelo fecheado. Então, quando você tá começando ali, você tá com o cabelo liso, a gente geralmente usa um pouquinho de creme ali, só na hora de fazer escova, ou de fazer chapinha. Quando você tem o cabelo crescido, o cabelo fecheado, você precisa ter um creme de fentear, que pra mim é a fase mais importante, que é quando você vai finalizar e texturizar aquele cabelo. Então, é muito importante que esse creme de fentear seja um creme para tátil, ou para crespo, ou para cabelo ondulado, porque ele vai te ajudar a criar uma memória no seu cabelo, pra você saber que cada vez ele se cacheia mais. Diferente, por exemplo, os cremes de fentear para cabelo liso, que a gente passa e o cabelo no firma ali na curvatura. Então, é muito importante, principalmente, ter pelo menos esses três produtos. Shampoo, liberado, sem sulfato, as máscaras de tratamento, de reconstrução, hidratação, nutrição, e um bom creme de fentear. Quais são as dicas que você dá de acessórios, penteados, pra quem tá passando por uma transição capilar? Olha, quando a gente tá na transição, tem as texturizações ali, que ajudam muito, mas tem gente que a texturização não vai me aconcer. Pra mim, por exemplo, eu fui uma pessoa que não tinha muita sorte por texturização, o cabelo não pegava, porque o meu cabelo era muito crespo, e a parte que tava lisa era lisa demais. Geralmente, quem tem o cabelo menos crespo, isso acontece. O que me salvou foram os acessórios. Eu usava muito turbante, basicamente, porque pão se amarra na cabeça, aquelas amarrações maravilhosas, e o YouTube tá aí, tem vários vídeos ensinando como fazer essas renovações. Eu usava muito arquinho no cabelo também, porque a parte da frente do cabelo da gente é a parte que mais demora, é a voltar, a parte natural. Então, eu escondia, colocava muito grampo, muita flor no cabelo, adorava o cabelo do lado, colocava a flor, colocava acessórios pra me ajudar durante a transição. Então, assim, pra quem quiser, né, passar pela transição de forma mais tranquila, os acessórios estão aí, eles te ajudam pra ficar mais estilosa, e te ajudam a esconder essa parte das duas texturas, sem que você precise passar muito bem que fazer a texturização, ou sem mostrar mesmo os acessórios diferentes. Então, arrasa e usa muito o acessório. Ô, Helen, uma transição capilar leva mais ou menos o quê? Um ano pra acontecer? Completa? Olha, vai variar de pessoa pra pessoa. A minha transição, por exemplo, durou quatro meses, porque eu decidi cortar o meu cabelo muito rápido, né? Mas, meu cabelo ficou bem curtinho. Se a pessoa for demorar ali, cortar o cabelo a cada três meses, essa transição provavelmente vai durar ali um ano, um ano e meio. Então, ela vai demorar mais, mas isso vai depender muito do crescimento do cabelo da pessoa, dela cuidar muito bem desse cabelo, por isso a importância de você fazer uma rotina de tratamentos e cuidar do corpo do cabelo do filho, pra que o seu cabelo cresça mais rápido. Ele crescendo mais rápido e dentro de um ano você já vai estar com o seu cabelo natural, né? Porque o cabelo da gente, ele cresce, né? Quando ele está saudável, ele cresce mais rápido, vai crescer mais bonito. Então, se você tiver cuidado com esse cabelo, ele vai crescer rápido. Se deixar, ficar fazendo chapinha durante o processo de transição, fazendo escova, porque tem muita gente que passa pela transição e vai fazendo escova. Aquilo ali vai afinando, vai mudando a sua textura, essa transição pode durar em dois anos, três anos. E aí é muito tempo sobre tempo, porque não é fácil a transição. Então, se você cuida mais rápido esse processo, vai durar. Muito bom, Elia, adorei conversar com você. De tudo que a gente falou aqui, você acha que alguma informação para as pessoas que ainda estão nos ouvindo agora, que você gostaria de deixar? Olha, eu acho que o principal, para quem decidiu entrar na transição agora, a gente teve quarentena, na quarentena muita gente resolveu fazer a transição e eu acho que é um momento excelente, porque a gente não está saindo tanto, não está mais em casa, então essas coisas de diferença da textura fica até mais fácil que você não vai ver ninguém na rua mesmo que não é fácil. Mas se cerca de uma rede de apoio, o que me ajudou muito foi estar no YouTube, entrar em grupos de pessoas que estavam passando por esse processo como eu. Porque o processo, além de ser difícil de lidar com uma nova textura, é muito difícil lidar na sociedade que ainda é muito preconceituosa. A gente está mudando, a gente está evoluindo isso, mas ainda existe muito preconceito. Muita gente prejudar para falar que preferiu o seu cabelo liso, muita gente para criticar, para falar que o cabelo é duro, que o cabelo é ruim, mas ruim, gente, é o preconceito. Então, eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas, consumir conteúdo, seguir pessoas que vão nos ajudar nesse processo. Seja na rede de apoio de amigos, seja no YouTube, assistindo blogueiras que fazem o conteúdo para cabelo natural, seja num grupo de Facebook, num grupo de rede social que vai te ajudar. Então, se serve essas pessoas, porque isso vai te fortalecer bastante durante esse processo, porque ele é muito difícil psicologicamente falando, não só na questão da textura. Eu acho que esse é o recado mais importante e é o primordial para que você consiga levar a sua transição para frente. Olha, e eu penso comigo aqui te vendo tão linda. As pessoas que foram contra a sua transição capilar hoje estão batendo palma, né? Está linda. Não, estão batendo palma. Inclusive, a minha mãe foi uma das pessoas que mais criticaram. E no aniversário, 50 anos dela, ela falou assim, corta meu cabelo, não quero usar mais química. E para mim foi uma vitória muito grande. Foi uma pessoa que super criticou, falava que não ia nascer. E ela viu meu cabelo crescendo, viu que o cabelo cresce, que ele pode sim ser um cabelo bonito e assumiu o cabelo dela. Então, hoje, quem criticou está aplaudindo. Isso é que é maravilhoso, né? As pessoas vêm aderir. E bacana, se assumir, é isso. Deus fez assim, o trabalho que Deus teve de fazer cada caixinho desse para você ficar alisando. Exatamente, exatamente. Não tem... É o que eu sempre falo, né? Às vezes, as minhas clientes, as minhas falam assim, eu tenho medo de assumir meu cabelo de não combinar. Gente, o cabelo que você nasceu com ele é o cabelo que mais combina com você. Porque ele foi feito na medida, ele foi feito para você. Então, não tem medo de combinar e não ficar lindo. Maravilhoso. Seu Instagram, se as pessoas quiserem te achar, quiserem conversar com você para dar consultoria, para cuidar do cabelo, que eu sei que você também cuida maravilhosamente bem, deixa seu Instagram para a gente. Olha, o meu Instagram é TUTRE, o T-U-T-T, dois T's, né? E Y, TUTRE. É só entrar lá no Instagram, eu dou dicas todos os dias de como cuidar do cabelo, dicas para você com o cabelo saudável, mande o produto, dou consultoria, corta o cabelo, cuida o cabelo dessa mulherada aí de BH e região para ficar com os cachos bonitos e saudáveis. Então, é só entrar lá para as dicas. Joia demais. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito esclarecedor. Eu amei, acredito que as pessoas também amaram. Que bom, muito obrigada. Foi muito bom participar de estar um pouquinho dessa manhã aí com você. Obrigadão. Deus te abençoe, Helen. Amém. E nós agora vamos para um rápido intervalo e teremos a reflexão do Evangelho, um momento de espiritualidade após a leitura e os pedidos de oração. Voltamos já. Tchau. Tchau. Tchau.